E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Dei com o Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu queria falar sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem. Infelizmente, tem muita gente por aí que interpretou mal o que o presidente Bolsonaro falou e tá deturpando as suas palavras, né? Então, tem alguns pontos muito importantes que eu gostaria de elencar aqui pra gente entender melhor o que o presidente quis dizer ou não, né? Então, desde já, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, tá certo? Bom, o primeiro deles é justamente essa questão dos bloqueios. Olha, eu já tinha feito um vídeo antes do presidente Bolsonaro se pronunciar a primeira vez falando justamente sobre isso. Não é certo a gente fazer manifestações bloqueando estradas, bloqueando rodovias, tá? O nosso direito termina quando começa o do outro. E é isso que fala a nossa Constituição. Todo mundo tem o direito de se manifestar, é livre o manifestamento de pensamento, de opinião, de fazer manifestação de rua e tudo mais. Desde que você não interfira no direito do próximo. Então, veja, tem pessoas que não compactuam com a sua manifestação, que não querem participar e que, portanto, não podem ter o seu direito subtraído. Nesse caso, o direito de ir e vir. E foi isso que o presidente Bolsonaro falou. Neste vídeo que eu fiz em questão, muita gente, inclusive, me criticou. Pô, Deacon, você tá contra as manifestações? Não, eu não tô contra manifestação nenhuma. O que a gente não pode é bloquear a rodovia porque a Constituição veda isso. Você não pode fechar uma rodovia pra manifestar a sua vontade, né? Isso é ilegal. Isso dá munição pra esquerda chamar o nosso ato de golpista, de antidemocrático, de ilegal, porque de fato é, né? E aí precisou o presidente Bolsonaro vir a público e falar a mesma coisa que eu falei. Ok? Então, pessoal, vamos agir dentro da lei e dentro da Constituição. Nós não somos a esquerda, tá? Veja, eu sou um conservador. Eu sei que muita gente que acompanha aqui o meu trabalho também se considera como conservador. Ora, enquanto conservadores, nós temos que preservar tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Os nossos princípios, os nossos valores, o que norteia a nossa sociedade. E a liberdade é um dos princípios e valores pelo qual nós mais lutamos, não é? Como é que você pode fazer uma manifestação e cercear esse direito fundamental de outras pessoas que não tem nada a ver com a manifestação? O direito de ir e vir, que tem a ver, adivinhe, com a liberdade. Então, em outras palavras, foi isso que o presidente falou. Ele também não disse, agora mudando para outro assunto, para as pessoas saírem das ruas ou pararem com as manifestações. Negativo. É isso que a imprensa vermelha quer que você pense. Que o presidente não quer que as pessoas se manifestem. Errado. Ele disse, inclusive, que toda manifestação é bem-vinda. Ele falou isso. Agora, não faça bloqueando rodovias, bloqueando estradas. Isso não. Então, ele também não disse onde você pode se manifestar, se é certo ou não ir na frente de quartéis. Ele nem vai fazer isso. Porque, vejam, pessoal, tem muita coisa em jogo. Muito mais do que a gente imagina. E eu vou falar um pouco sobre isso neste vídeo, tá? Mas entendam que o presidente Bolsonaro, ele não pode falar livremente. Ele não pode dizer abertamente o que ele gostaria. Então, nós temos que entender o que o presidente realmente espera que o povo faça. E no meu entendimento, essa é a minha visão, ele quer que o povo permaneça nas ruas de maneira pacífica, ordeira e manifestando a sua vontade. Eu já disse aqui também que, em grande parte, as pessoas estão pedindo por intervenção federal. Intervenção federal é algo que existe, mas não é o que está sendo pregado. O que é uma intervenção federal? Não precisa acreditar em mim, não. Digita no Google aí. Intervenção federal. Você vai ver que uma intervenção federal é quando a União interfere em algum ente federativo, ou seja, em algum estado, avocando para si prerrogativas que são do estado. Por exemplo, houve a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, pedir por intervenção federal não é nada. É pedir que a União interfira em um estado. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, as pessoas não deveriam pedir por algo que não vai solucionar nada, não vai resolver nada, né? E até está sendo deturpado. Mas, o povo é soberano e o povo deve ir às ruas pedir o que está no seu coração. Pedir o que eles querem que aconteça. Afinal de contas, todo poder emana do povo, tá certo? Agora, o presidente Bolsonaro, novamente, ele não pode falar livremente. E entendam o seguinte. Mesmo derrotado nas urnas, né? Mesmo, sei lá, fora do baralho, digamos assim, para o sistema, o sistema vai criar meios de cortar o presidente Bolsonaro da jogada, tá? Como aconteceu lá nos Estados Unidos. A esquerda quis, o sistema quis tirar o Trump. Então, mesmo fora, perdidas as eleições, eles tentaram passar o impeachment do presidente Donald Trump. Para quê? Para torná-lo inelegível por oito anos. E vão querer fazer a mesma coisa aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro. Vão querer torná-lo inelegível. Porque hoje, quem tem a maior força política do país é o presidente Bolsonaro. E vão querer fazer isso com ele. Então, tudo que o presidente Bolsonaro fizer hoje, eles vão tentar, depois, numa manobra jurídica, e vocês duvidam que isso possa acontecer, criminalizar ele e, portanto, torná-lo inelegível. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala, tá certo? E cabe a nós irmos às ruas, se essa for a sua vontade, e manifestar a sua indignação e o que você quer que seja feito no país, tá bom? Então, eu quero ressaltar aqui também uma fala, digamos, enigmática do presidente Bolsonaro, que não foi percebido por muitos, né? Saiu até aqui no Jornal da Cidade Online. Mas o presidente Bolsonaro lhe disse o seguinte, ó. Abre aspas para a fala do presidente. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero bem de vocês. E ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores, verde e amarelo, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. O presidente Bolsonaro falou isso no pronunciamento de ontem. Pouca gente deu importância, né? Mas vejam que palavras pesadas, que significam muito. Gente, basicamente, essa é a minha visão, né? O que ele falou foi permaneçam nas ruas de maneira pacífica, ordeira, só não bloqueiem estradas, porque isso é ilegal, isso atrapalha a vida das pessoas, isso prejudica a economia, prejudica o país e dá munição para a esquerda, chamar os atos de antidemocráticos. Vocês viram o Alexandre de Moraes falando hoje em discurso no TSE que os atos de bloqueio das rodovias são criminosos e ele vai agir para prender e punir aqueles que agiram como criminosos, né? Então, é o que eu falei, gente. Nós não podemos dar margem para que o sistema criminalize os atos que são democráticos, os atos que são dos patriotas, das pessoas que querem o bem da nação, que não querem que o mal prevaleça, né? Então, a gente tem que agir dentro da lei e dentro da Constituição. E o presidente falou, olha, eu contribuí para ressurgir o sentimento patriótico, coisa que a gente tinha perdido há muito tempo. O Brasil era o país do futebol. O Brasil, nessa época, pense o seguinte, há 10 anos atrás, nós estaríamos agora discutindo a escalação da seleção brasileira. Não, quem será que o técnico vai convocar? Será que o Neymar vai ser convocado? Será que não sei quem vai ser convocado? Estava assim a coisa. Hoje, há menos de um mês da Copa do Mundo, nós estamos discutindo outras coisas. Nós estamos discutindo o futuro do país. Nós estamos discutindo políticas públicas, decisões de ministros. Percebam como a coisa mudou? Nós vivemos, e eu repito isso sempre, nós vivemos o melhor cenário político da história do Brasil. Nunca as pessoas estiveram tão interessadas e tão inteiradas sobre a política. Isso é muito bom. E a cada dia que passa, essa situação melhora mais ainda. O que isso significa? Que nem tudo está perdido, meus amigos. Por vários motivos, por vários motivos, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Infelizmente, nós do YouTube, todos os canais, não me refiro só ao meu, estamos impedidos de falar livremente também. A gente não pode falar abertamente o que pensa, temos que mascarar muito bem as palavras, né? Vocês sabem muito bem porquê, a censura é muito grande. Mas nem tudo está perdido, por vários motivos. E digo mais, aguardem, não sofram por antecedência. Aguardem o relatório final das Forças Armadas. A gente não sabe o que foi descoberto, o que não foi descoberto, o que vai vir a partir do relatório. Então, vamos aguardar. E até lá, se essa for a vontade do povo, que o povo esteja nas ruas, manifestando a sua indignação, manifestando o que ele deseja que seja feito, dentro da lei e dentro da Constituição, obviamente, como bem falou o presidente Bolsonaro. Tá certo? Bom, muito obrigado. Fiquem com Deus. Compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem o seu like. Quem puder, contribua com o nosso trabalho, enviando um pix de qualquer valor. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.